Aqui na BBF, tudo começa com uma pequena semente de palma, plantada pelas nossas mãos. Nós sabemos que a natureza tem seu tempo, por isso plantamos a palma de óleo em áreas degradadas da Amazônia. E cuidamos dessa sementinha até que ela cresça e se torne uma árvore forte que dá muitos frutos. Com óleo de palma, produzimos o nosso biodiesel, um combustível renovável, limpo, que substitui o diesel fóssil. E esse nosso biodiesel é transportado para as usinas termoelétricas que a BBF possui e espalhadas pela região amazônica. E por fim, é utilizado para gerar energia elétrica limpa e renovável para atender mais de 140 mil pessoas na região. Uma energia que une desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental. E assim são todos os dias aqui na BBF. Nosso propósito é descarbonizar a Amazônia, gerando energia elétrica limpa, empregos, renda e preservação ambiental. Grupo BBF. Há 15 anos é do Brasil.